E aí graxeiras e graxeiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Graxá Eu me chamo Graziella, Charles logo mais já vai aparecer Mas já adianto sobre o que vai ser o vídeo de hoje, hein? Aquele carro lá do outro lado da rua E essas rodas aqui O que será que a gente vai aprontar naquele carro, hein? Pra quem chegou agora aqui no canal Nós temos aquele Uno Picape, Fiorino Picape Aí como vocês quiserem E esse carro é o que a gente usa pro nosso dia-a-dia aqui No Espaço Graxá, pra ir no fornecedor Enfim, adquirimos ele pra isso Só que a gente sabia que uma hora ou outra Ia ter que parar esse carrinho aí pra mexer nele Dar uma geral Embora a gente já tenha feito algumas coisas aí Tiramos um ninho de formiga de dentro dele Já trocamos o para-brisa Fizemos uma geralzinha ali na parte de dentro dele Tiramos o carpê, lavamos tudo Não tinha assoalho, a gente remendou um assoalho É dos Flintstones? Mas isso aqui na verdade é um acessório pra ajudar a frear Você coloca o pé no chão e ajuda a frear aí A joinha Compramos o assoalho original Original, mas ainda não tínhamos tempo de colocar O que que estamos pensando agora? Se você tá vendo essas rodas aqui Já vai se preparando Que vem um projeto muito bacana aí pra vocês Então já vai se inscrevendo, deixando seu like Pra não perder nenhum episódio dessa série Aqui, salve a joinha Já tem até uma playlist completinha aí pra vocês Banana, tem algumas vitaminas B1, B2, B6 e B12 São muitas vitaminas Então come aí que deve fazer bem B6? B6? Não, é B6 Vem comer uma nova com a forte Porque o Rick vai com aqueles pneus ali Olha, só Deus sabe Tem que ser bruto De volta no Espaço Graxá E já tá aqui a nossa Novas rodas aqui dessa picape joinha Já de bater o olho assim A gente já sabe que vai ter um grande desafio pela frente E vamos juntos aqui Remover aquela roda lá Ah, será que vai dar muita diferença? Acho que pouca diferença, hein? Eu acho que... Se eu terminar aqui Eu tava tão empolgado Que eu tava até tirando aqui Antes de graça voltar Tá, então Tiramos a roda Essa roda aqui atualmente É um Aro 13 175 R13 175 70 13 Aqui É um pneu Não deu muita diferença Assim Não Não Diferença quase Não deu muita Pouquinha coisa Né? Olha aí Tanto de tamanho Como de altura Aqui Pneu 205 70 Aro 15 Tá? Já que um pouco mais A gente fala mais especificações Desse pneuzinho Ah, lembrando que Essa roda aqui Eu comprei ela usada A pessoa comprou um Fiat Cronos Usou uma semana E decidiu colocar roda de Liga Level Aquela roda aqui é de alumínio Então ela tirou essa roda Que era com calota naturalmente E colocou pra vender E colocou pra vender A gente comprou Então basicamente nova Bem novinha Não tem nenhum podre E a ideia agora É ver se esse pneu Vai se encaixar perfeitamente lá Eu acho que Vai dar certo? Eu acho que não vai nem precisar cortar nada Nada? Não? Tá Inicialmente Já vai ter que erguer mais o macaco Tem que erguer mais? Peraí Pode erguer Que o cubo tá bem no meio lá Pode erguer? Pode erguer Ai meu Deus Aí deu Deu? Deu Gente Já vai deixando aí nos comentários O que vocês estão achando dessa ideia Pelo amor de Deus Parece que passou Olha Não tá subindo a roda Não tá subindo? Não Não tá subindo Ela pegou Pegou aqui E pegou Pegou aqui nesse lado Aqui ó Falta bem pouquinho pra ela entrar Mas ela pegou aqui E pegou Aqui ó Ah não Então aí Aí já era Não Já era Bom A gente já sabia Eu já tava ciente que isso poderia acontecer Mas antes da gente falar o que a gente vai fazer aqui Vamos tentar ver o que vai acontecer lá na frente Ó Pra vocês terem uma noção Assim a configuração original da joinha Vocês estão vendo? Pneuzinho simples Tal A altura dela é essa E com esse pneu A ideia é deixar ela mais alta Com certeza A gente tá soltando a roda ali Podia pôr no elevador lá né Tem um carro lá Ah tem um carro lá Não dá nada É só o teste A gente já sabe que vai ter que fazer um trabalho ali na traseira Agora vamos ver qual é a dificuldade aqui na dianteira Também não deu Não? Não Ah não acredito E agora? Então é o seguinte ó Os parafusos estão quase Deu certo aqui Parece que vai dar pra baixar o carro Só pra gente ter uma ideia Pegou lá no amortecedor ó Aqui ó Pegou no amortecedor Não passa Aqui Na hora que fazer a curva vai pegar Então Aqui Também Quase pegou no bico do para-choque Então Vocês estão entendendo É que isso aí vai ser feito um Peraí Peraí Você tá arriscando Porque Você vai cortar Isso aqui E aqui Vai cortar Vai cair fora Vai cortar Vai cortar pra dar certo Vai dar certo Tá Então primeira coisa Objetivo aqui Fim inicial A gente vai ter que mexer nessa roda Ou colocar um espaçador Ou alterar o centro da roda Que jogar lá mais pra dentro E depois Colocar no lugar Ver o que tanto Que a gente vai precisar cortar aqui Eu acho que na traseira Vai ser a mesma coisa Ai ai Onde a gente foi se meter Então só pra vocês terem uma ideia aqui De longe Mais ou menos de longe Aqui É essa a ideia inicial A gente não dá pra ver muito bem Aqui é de trás Aqui ó É essa a ideia inicial Eu já anotei tudo que eu preciso fazer As modificações aqui No próximo vídeo Provavelmente A gente já vai vir com essas respostas E vamos trocar uma ideia Sobre esse pneu Que eu sei que Provavelmente alguém vai ficar na dúvida Vai perguntar e tudo mais Então pra quem perguntar Esse pneu A gente comprou aqui Nesse pessoal Não é parceria nem nada A gente só tá divulgando Porque Porque tava bem difícil de achar E fala um pouquinho aí Sobre a questão Que é um pneu remolde Não sei o que Gente Sobre essa questão do pneu remolde Se liga só nesse recado Sim É o pneu remolde A ideia é que a gente queria colocar aqui O modelo do BF Goldrich Que é Tem uma marca muito famosa Tem também lá O General Trial Olha que chique Mas como a gente não tem certeza Se esse projeto vai dar certo Até onde a gente vai conseguir chegar A gente não pode sair fazendo Grandes investimentos Todo mundo sabe que um pneu desse É mais de 600 reais Então a gente optou aqui no remolde Lógico Numa empresa Que tem pelo menos aí 40 anos no mercado A empresa que fabricou esse pneu E o interessante Que eles dão uma garantia lá Tipo Até acabar o desenho Se der qualquer problema aí No remolde Eles dão uma garantia Até acabar o desenho A borracha é Vipal Que é a mesma borracha aí Que é fabricado os pneus novos Então não vai ter problema nenhum A medida que o projeto for evoluindo Com certeza a gente vai evoluindo junto aqui E lógico Mostrando pra vocês Fazendo todas as indicações possíveis Não é um pneu original Mas pro projeto aqui dessa Joinha Ele vai ficar original E a gente vai fazer Vai ficar muito legal Cara Esse carro aqui Na nossa mente É que a gente não consegue explicar tudo pra vocês Mas O que a gente tá aqui dentro da mente Da gra e do chá Vai ficar show Então não percam E aposto que a gente pegou vocês aí de surpresa Acho que você jamais Tava imaginando que a gente tinha um projeto desse pra joinha Então a gente sempre falava Vamos dar um upgrade nesse carro e tal Porque é um carro bacana É um carro que leva onde a gente precisa Deixou na mão já? Já? Já andamos de guincho? De guincho? Vai ter que fazer corte? Vai? Vai ter várias adaptações? Sim! Tem perigo de quebrar alguma coisa no carro Depois que a gente fizer essa instalação? Sim! Porque a gente vai melhorar isso antes Pra que isso não aconteça E vamos mostrar toda essa adaptação aqui pra vocês Então não esqueçam de já ir se inscrevendo Deixando seu like E compartilhando esse vídeo com quem gosta de off-road Porque é a joinha off-road agora Lembra o primeiro vídeo que a gente mostrou ela aqui A gente fez lá um Adeus Kombi Agora é Fiat Toro É mais justo que a gente levar vocês pra dar uma voltinha no nosso carro, né? Então vamos lá conhecer? Vamos lá! Então, adeus joinha Adeus joinha Nutella Vamos pra joinha raiz, né? Quase uma Dodge Ram Quase uma Beleza? Então já vai compartilhando esse vídeo com um amigo Não esqueça Deixa aqui nos comentários O que você tá achando Não esqueça Também de ativar o sininho de notificação Porque eu posto um episódio dessa joinha aqui A gente vai vir com algumas soluções Então, pensando aqui Vamos ver se vai dar certo A gente vai mostrar tudinho pra vocês Não deixe de acompanhar Porque o passo a passo dessa adaptação Que a gente vai ter que fazer Você vai acompanhar aqui no canal Graxá Então até o próximo vídeo Tchau!